Primeiro workshop Corte Suínos Alivira acontecendo aqui em Cascavel e o presente rural veio marcar presença em mais esse grandioso evento. Ao meu lado o Célio Batista da Silva, ele que é gerente técnico nacional da Alivira, para falar um pouquinho sobre este evento, por que realizar um evento como esse e os parceiros que vocês trouxeram para este evento também, Célio. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. A Alivira passou por um processo de mudança, nós antes nos chamávamos Evance, Saúde Animal, e devido a um processo de aquisição da empresa por um grupo indiano, todas as empresas de saúde animal que o grupo tinha no mundo, passaram a se chamar Alivira e a gente também passou a adotar o nome de Alivira. Com isso, a gente está trazendo uma série de produtos novos para o Brasil, não só antibióticos, mas principalmente na linha de aditivos, produtos naturais, e a gente também está lançando, aproveitando esse evento, fizemos um evento diferenciado para os nossos grandes clientes aqui do Paraná, e aproveitamos para fazer um curso de corte nessa casa de carnes, nessa steakhouse aqui, a Lumberjack, que é uma casa muito importante aqui de Cascavel, que tem um chefe aqui com alto grau de conhecimento, e também então a intenção era fazer uma confraternização com esses grandes clientes, colocá-los em contato um com o outro para discutir os problemas, as situações da sinicultura, e também apresentar o nosso lançamento, que é o Transwin, nas versões 4% e 2% e 20%, que é uma inovação para o mercado brasileiro, é o dobro da concentração de cloridrato e de ractopamina que os demais produtos do mercado apresentam. Isso traz uma série de vantagens, principalmente para grandes clientes, como integrações, agroindústrias, e quanto ao aspecto comercial da viabilidade desses produtos, eu gostaria de passar para o Marcel, que é nosso coordenador técnico comercial da região, para abordar esses aspectos mais comerciais. Célio, o que a gente pode falar hoje sobre o posicionamento de mercado da Alivira no Brasil hoje? A Alivira, o grupo Alivira, que é um grupo indiano, ele vê o mercado brasileiro hoje como o melhor mercado do mundo, de todas as suas oito plantas, e vai fazer um forte investimento aqui, porque é uma região com forte potencial de crescimento e principalmente de exportação, e então a gente pretende fazer fortes investimentos, principalmente na área de aditivos, para melhoria de performance animal, e também inovação trazendo outros antibióticos, outros produtos, que ela disponibiliza em outros países do mundo, e trazer esses produtos para o Brasil. Então, muita novidade para 2023 aí? Com certeza, bastante novidade, nossa equipe está fortemente presente no campo, realmente abordando os clientes com um novo foco, não de vender produto, mas sim de levantar quais são as necessidades do nosso cliente, e oferecer a melhor solução, a solução mais adequada e mais economicamente viável, para solucionar aquele problema para o qual o cliente está demandando. Vamos conversar agora com o Marcel Faleiros, ele que é coordenador Aves e Suínos para o Estado do Paraná. Esse evento aí é fantástico, reunindo vários parceiros, né Marcel? Fala um pouquinho disso para a gente, e também do produto que vocês apresentaram aí para esses parceiros na noite de hoje. Obrigado, obrigado Presidente Rural por estar aqui junto conosco, dividindo esse momento. A ideia do workshop aqui é fazer uma confraternização, estar junto dos nossos clientes. Foi um ano muito difícil para a suinocultura, mas mesmo assim a gente queria dividir esse momento com esses clientes, aproveitar para lançar, aumentar a nossa linha de Ractopamina. O Transunha é um produto que a gente já vem consolidando no mercado, a gente tinha duas apresentações de concentração, 2% e 10%, e agora a gente está lançando outras duas apresentações, que são de 4% e 20%, isso daí para a gente poder dar um foco melhor para o nosso cliente e trazer uma solução mais completa para esse cliente. O Transunha em 4% seria a ideia de a gente melhorar a inclusão para clientes que são independentes, clientes que façam a sua própria ração. E o Transunha em 20% para ter uma opção a mais para as grandes premixeiras, para os grandes clientes que têm às vezes dificuldade de inclusão na fórmula, um espaço muito pequeno de fórmula, a gente ter um produto que possa otimizar e o cliente possa ter um ganho maior no momento de estar utilizando ele na sua ração. Isso mostra que a Livira está focada no próximo ano, num crescimento, num melhor mercado para a suinocultura no próximo ano? A gente sempre é otimista, a gente acha que a suinocultura vai continuar crescendo, tudo depende da nossa política, do momento que a gente está vivendo no Brasil, mas a gente sempre tem investido em novas soluções, em trazer cada vez mais soluções diferenciadas para o nosso cliente e ser um parceiro mesmo. A gente ter uma parceria de ganha-ganha, onde o nosso cliente consiga ter uma melhora no seu custo-benefício. Não é só a venda pela venda, mas sim um posicionamento de ser parceiro mesmo, de apresentar soluções e isso ser realmente efetivo no campo para o cliente. Marcel, o pessoal que está nos assistindo quer saber mais sobre todo o portfólio de produtos, a Livira, onde que eles podem encontrar mais, e principalmente o pessoal mais técnico da nossa região oeste do Paraná também. A gente tem em todas as redes sociais, a Livira está presente no Instagram, como a Livira Brasil, tem o nosso site, e a gente também tem uma ferramenta muito interessante, que é um aplicativo, onde se você baixar e entrar lá na Play Store ou na loja da Apple, você consegue baixar o aplicativo da Livira, e lá no aplicativo você tem todas as informações de todos os produtos, e um bônus que é uma calculadora de dosagem. Isso é para facilitar a vida do pessoal do campo, dos veterinários que estão a campo, para às vezes a pessoa estar meio embananada, estar no momento de correria, é só jogar lá todas as informações e já dar o cálculo de dosagem para aquele momento. Então é uma ferramenta que pode ser utilizada no campo com toda a facilidade. Primeiro workshop Corte Suínos a Livira, acontecendo aqui em Cascavel, e vamos conversar com alguns participantes desse evento, justamente para saber o que eles estão sentindo desse evento, a importância desse evento para a suínocultura do nosso estado também. Ao meu lado o Evandro, que é gerente de suínos. Fala para a gente, Evandro. O que você vê sobre essa participação? É importante esses eventos para a cadeia suínícola? O evento é importante, eu trouxe conhecimentos técnicos, que é muito importante, e além de divulgar os cortes suínos, que às vezes passam despercebidos, e nós temos uma grande oportunidade de fazer a divulgação e trazer isso para a nossa comunidade de modo geral e aumentar o consumo de carne suína. E a questão da tecnologia hoje na produção de alimentos, de produtos, para melhoramento genético, é importante também isso? É de suma importância, porque os cortes que foram trabalhados, todos eles dependem de ter uma matéria-prima de alta qualidade e, impreterivelmente, passa pela qualidade genética e a tecnologia que é utilizada na produção desses suínos. William, fala para a gente aí sobre esse evento. O que você está achando dele, a importância de um evento desse hoje para a Suíno Cultura? Então, Wesley, esses e outros eventos sempre focados no ramo da Suíno Cultura são muito importantes para nós, do setor, porque eles sempre estão nos trazendo as novidades, né? E sempre é bom a gente estar à frente nesse sentido, né? Chegando às novidades antes para nós, a gente consegue transformar isso em resultados dentro da cooperativa e também junto ao cooperado. Um evento como esse é importante para trazer mais conhecimento na parte da Suíno Cultura. Nós que somos uma região que é grande produtora, né? E aí a carne suína é uma das mais consumidas no mundo, a gente tem pouco conhecimento em cortes e trazer esse tipo de evento e nos aprofundar a isso é sensacional. Tchau! 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 Tchau!